Hoje eu vou dar continuidade à nossa série sobre o sistema de saúde no Canadá e iremos falar sobre farmácia e farmacêuticos. Esse vídeo é um oferecimento do italki. Aprenda inglês de forma customizada, sem sair de casa. Promoção exclusiva para os seguidores do canal. Compre uma aula e ganhe outra clicando no link na barra de descrição. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal Mind Mais, onde eu conto as aventuras de uma brasileira que mora no Canadá. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora. E você também pode me acompanhar em todas as redes sociais. Eu estou sempre presente no Instagram, no Facebook, então clica aqui. Em todas as redes sociais eu sou Mind Mais. Aos pouquinhos eu estou fazendo vídeos sobre o sistema de saúde no Canadá. Já falei sobre o sistema de saúde como um todo, médico de família, ginecologista, dentista. E hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre farmácia. Basicamente, o funcionamento das farmácias aqui é diferente do Brasil. Farmácias são locais bem grandes. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês enquanto eu estou falando. Na farmácia, quando você entra, um lado inteiro é só cosmético. É onde você vai achar muitos produtos de marca. De marcas que no Brasil são consideradas caríssimas. Há perfume, maquiagem, enfim. Produtos de cosmético de forma geral. Na farmácia aqui também tem tipo um mini mercado. Você encontra às vezes várias coisas para comprar de casa. Você acha, enfim, todo tipo de coisa que você imaginar. É interessante porque quando você vai no mercado, a sessão assim da parte de higiene pessoal e tal é bem limitada. Quando você vai na farmácia que você realmente acha uma variedade grande. Inclusive vários shampoos de marca do tipo daqueles que são caríssimos no Brasil. E aqui são bem mais baratos. Não vou citar nome de produto porque como você sabe eu sou vegana e esses produtos testam em animais. E eu acho isso a maior crueldade do mundo. Então de forma alguma eu vou estar contribuindo com essas marcas. Mas enfim, é esse tipo de produto que você vai encontrar aqui. E aí lá no fundinho da farmácia, tá? É onde você vai encontrar o balcão do farmacêutico. Então você fala, meu Deus do céu, isso é a farmácia. Outra coisa interessante é que quando você vai na farmácia aqui não tem balança. Não procurem, vocês não vão encontrar balança para se pesar. Não é normal. Eu já contei isso em um vídeo do mico que eu paguei. Que eu virei para a menina e perguntei. Vem cá, tem uma balança aqui? Ela tem, deve ser próxima aos correios. Porque outro detalhe é que os correios também ficam dentro das farmácias, lá no fundinho. E aí eu fui lá e falei, não, mas não é esse tipo de balança para eu me pesar. E lá, não, isso só no médico. Falei, oi? Pois é. Então se vocês ficarem procurando balança, moral da história, vocês não vão encontrar. Então farmácia no Canadá é o lugar que você encontra tudo. Você encontra produtos de cosméticos com a grande variedade, meia calça. Você vai encontrar uma quantidade imensa de comida e vários outros produtos. Esmalte. É o lugar onde ficam os correios. E é o lugar também onde você vai comprar remédio. Aqui no Canadá, vários remédios você só compra com prescrição. Com a receita. Que em inglês é prescription. E existem medicamentos que você compra sem receita. Normalmente no cantinho mais profundo da farmácia, que é o que fica perto do farmacêutico, é a parte que tem as coisas que você pode comprar sem receita. Você vai encontrar remédios para dor de cabeça, febre, gripe, dor de barriga, remédio para desentupir o nariz, você vai encontrar bolsa de gelo, atadura, todo esse tipo de coisa disponível lá. Se você não souber o que comprar, você pode perguntar ao farmacêutico, ele vai te mostrar. Mas você não precisa de receita para esses remédios. É importante dizer que dipirona no Canadá e Estados Unidos é proibido. Então você não vai encontrar nenhum medicamento como o Dorflex. É proibido até de você trazer, inclusive. Então aqui você encontra paracetamol. O nome do paracetamol, que não é paracetamol, ele começa com A. Se eu achar o nome, eu coloco aqui para vocês. Eu sei que vocês vão me perguntar, mas Mandy, tem esse remédio no Canadá? Qual o nome desse remédio no Canadá? Então o que eu vou fazer aqui é colocar um link para vocês. Vocês vão ver na barra de descrição do vídeo. E também no blog. Um link ensinando como pesquisar medicamentos. E enfim, aonde achar todas essas informações. Qual é o equivalente no Canadá? Tem remédios realmente que não tem igual aqui. Porque alguns componentes não são permitidos. Então é importante saber isso. O que eu sempre recomendo, e no vídeo que eu falo sobre o que fazer ao vir para o Canadá. Preparação para viagem. É você trazer uma farmacinha. Tudo com receita do médico, de preferência se puder em inglês. Tudo direitinho. Para esquisar se é permitido a substância. E traz sua farmacinha. Porque quando você chegar logo, você pode precisar de alguma coisa. E já está ali handy. Está ali fácil de você utilizar. Se você sentir mal, o sistema de saúde aqui funciona de uma forma bem dividida. Bem acessível. Em primeiro lugar, que eu já comentei isso em outros vídeos. Ou se você fica gripado ou algo assim. Tem no site do governo o que esperar de uma gripe. Como é uma gripe. Para você evitar ir no médico só por causa disso. A gripe tem um ciclo. E vai acabar. A não ser que você tenha febre por mais de três dias. Aí você vai procurar o médico. Esse tipo de coisa. Então, alguns sintomas que você pode sentir. Você pode, um, ligar para o 0800 da enfermeira. Que eu também já expliquei isso em outro vídeo. É um número que você liga. Você vai dizer seus sintomas. Ela vai dizer mais ou menos o que pode ser. Se é necessário ir no médico ou não. Então, a dois, você pode ir ao seu farmacêutico. O farmacêutico tem uma área separada para consulta. Então, você chega lá e fala. Eu queria uma consulta para o farmacêutico. Ele vai mandar o farmacêutico. Você vai falar. Olha, eu estou me sentindo um pouco com dor no pescoço. Eu estou me sentindo assim assado. Ele vai falar. Tá. Você pode pegar ali aquele remédio sem receita. Então, o que ele puder te dar sem receita. Ele vai dar. Ele vai te indicar o que fazer. Quando for com receita. Ele não vai poder fazer isso. E aí é que entra. Você ir ao médico. Para o médico te receitar o medicamento. Não se compra remédio com receita. Sem receita. Entenderam o que eu falei? Então, basicamente. Se você não tiver receita. E o remédio tiver que ter receita. Eles não vão te dar. Né. Então, a primeira coisa é isso. Até para anticoncepcional. O médico de família vai te dar receita do anticoncepcional. Para um ano. Sendo um por mês. Normalmente, você tem as vezes que ir na farmácia. Todo mês vai tirar o do mês. Você não pode pegar mil de vez. Tá. Então, tudo isso. É importante levar em consideração. Eles entram no sistema. Fica lá a sua receita registrada. Quantos você pode naquele ano. E aí você vai aos pouquinhos retirar. Para não ter que ficar voltando no médico. Quando você pede. Você dá entrada na sua receita. Às vezes você pode fazer isso presencialmente. Quando você já está com a receita no sistema. Às vezes você pode ligar. Você tem a opção de renovar. Tem algumas facilidades. Eu não sei detalhes. Porque para ser honesto. Nunca. Seria um exagero. Eu realmente não uso muito o sistema de remédios daqui. Então, eu não sei exatamente todos os detalhes. Minúcios. Mas tem várias facilidades. Muitas vezes você vai lá pessoalmente. Na entrada em sua receita. Eles vão perguntar. Se você tem alergia. Sempre quem vai te atender. Não é qualquer pessoa. É o assistente do farmacêutico. Ou farmacêutico. Ele vai te fazer uma série de perguntas. Em relação àquele medicamento. Se você tem alergia. Se não tem. Vai dar entrada no sistema. Vai mandar você sentar. Para aguardar. Às vezes eles te dão até um buzzer. É aquele negocinho. Que você fica esperando. E na sua vez apita. Para você poder voltar. E você pode andar pela farmácia. Se você quiser. Porque como eu falei. A farmácia é grande. E aí na hora que ele te chama. Ele vai te dar o medicamento. Ele coloca a quantidade certa. Que o médico receitou. No container. Tá? Não é que nem no Brasil. Que vende sempre. Não sei quantos na caixinha. Não. Ele abre internamente. Ele tem um estoque. Ele abre. E coloca a quantidade certa. Que você precisa. E te dá. Junto com o medicamento. Vem um papelzinho. Gente. Esse meu papel que eu guardei. Ele é de Quebec ainda. Vocês tem noção. De como eu vou na farmácia. Esse é de Quebec. Na época que eu tive. Eu tive um. Ringworm no meu pescoço. Eu tive um fungo no meu pescoço. E ficou um anel. Vermelho. É um ringworm. Por isso. Fica vermelho. Eu passei. Eu tive que usar esse creme. Por um mês. Então foi dessa vez. Normalmente. O que é que acontece. Isso vai variar da província que você mora. Em algumas províncias. Se você não tem plano de saúde privado. Que cubra remédio. O público entra automaticamente. Em outras províncias. O público só entra para cobrir o seu remédio. Se você for baixa renda. Se você for idoso. Aqui em Ontário. Por exemplo. Não cobre todo mundo. Então o que é normal. É você ter um emprego. Eu já expliquei isso antes. O emprego. A te dar o plano de saúde. A diferença do Brasil. É que o plano de saúde privado. Ele só cobre. O que o público não cobre. Então ele vai no medicamento. Ele vai no oftalmologista. Cobrir a parte de visão. Ele vai cobrir dentista. Ele só vai além do público. Então remédio. Normalmente é uma coisa. Que é coberto pelo plano privado. Eu chego lá. Mostro meu cartãozinho do plano. E aí. O plano vai cobrir uma porcentagem. E eu só vou pagar a diferença. Então isso é bacana. Por exemplo. Esse remédio aqui. Esse remédio custava 30 dólares. Eu só paguei 5 dólares e 90 centavos. Quase 6 dólares. Então normalmente é isso. Você vai receber. Já o seu papelzinho. Comprovando. Dizendo quanto foi que você pagou. Quanto o plano cobriu. A receita. O nome do médico. Qual foi a data. Vem toda a informação. Bem direitinha. Para você. Além disso. Eles também vão te dar. Normalmente assim. Um papel que eles imprimem. E nesse papel. Ele vai falar. Como usar o remédio. Efeitos colaterais. Informações adicionais. E tudo mais. É uma bula. Mas a bula não vem dentro da caixa. Porque eles não vendem a caixa. Eles imprimem de acordo com o remédio. E aí o farmacêutico vai te explicar. Exatamente como usar. Faça isso. Faça aquilo. Faça aquilo outro. Eu já usei o serviço do farmacêutico. Algumas vezes. Que eu precisei. Ah. Teve uma época que meu pescoço estava doendo. Ele me disse que tipo de creme eu podia passar. Foi lá. Me mostrou. Explicou. Então. Isso realmente é muito bacana. Outra coisa legal. Aqui vocês estão vendo. Meu cabelo roxo e tal. Na farmácia você encontra tintas coloridas. Que aí no Brasil são super caras. Aqui eu pago uns 13 dólares no tubinho da minha tinta. Que é vegana. E é super bacana. Então também todos esses tipos de produto você encontra na farmácia. Pois é gente. A farmácia aqui é um pouco diferente. Então. A da do Brasil. E o farmacêutico são super valorizados aqui. E realmente quando você vai em uma farmácia. Tem sempre farmacêutico, enfermeira. Normalmente tem a foto do farmacêutico que toma conta ali daquela sessão. E de todo mundo que trabalha lá. É o local que você vai também para tomar vacinas. Enfim. Eles prestam uma série de serviços. E só realmente pessoas que tiveram a formação dentro daquela área. São as que vão te atender. Então existe muita responsabilidade nesse processo. E outra coisa importante é não descartar remédio. Isso inclusive no Brasil também. Não descartar seu remédio no lixo. Por causa da poluição. Dos lençóis freáticos e outras coisas mais. Então sempre que você tiver um remédio que você não vai usar mais. Por isso a preocupação aqui deles darem a quantidade exata da pílula. Mas mesmo assim pode sobrar. É você devolver o remédio para eles. Para eles descartarem da forma correta. Então é outra coisa que eu recomendo. Eu só não entendo porque aqui eles não tem a lixeira. Que você possa colocar direto. Eu sempre tenho que entregar na mão da farmacêutica. Em Quebec tinha uma lixeirinha separada. Em Ontario eu nunca vi. Espero que vocês tenham gostado das informações. Por favor vão até a barra de descrição. Vou colocar vários links sobre como funciona a partir do ponto de vista do governo. Toda essa questão da gripe, doenças. Vou colocar também como você pesquisar o equivalente de seu remédio aqui. E espero que vocês tenham gostado de todas as imagens que eu mostrei. E tem ajudado um pouco a entender como funciona uma farmácia. Lembrem de curtir e compartilhar com todo mundo que está vindo para cá. Acho que essa informação é bem importante. E um mega beijo. Até os próximos vídeos. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma